A quadrilha usa fotos íntimas para chantagear vítimas do golpe dos nudes. Entenda o esquema criminoso. Na quinta-feira, dia 7, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou uma quadrilha que aplicava o golpe em pelo menos oito estados. Veja como funcionava o teatro da extorsão. Golpe dos nudes. Olha, veja aqui a foto. Golpe dos nudes. Bandidos fazem falsos perfis de mulheres e tentam fisgar vítimas. Olha, pessoal. Os bandidos fazem perfil de mulher bonita para o trouxa do homem conversar e depois finge ser menor de idade. Por isso que eu digo, pessoal, não usar aplicativo de redes sociais é uma benção. Só use as redes sociais se for para ganhar dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço. Veja, por exemplo, eu. Eu não uso WhatsApp. Eu não uso Telegram. Eu não uso Facebook Messenger. Ou seja, as pessoas enviam mensagem no Facebook Messenger, enviam mensagem para mim no Instagram e no Facebook. Eu não respondo. Faço de conta que não existe. Talvez seja um dos motivos que ninguém conseguiu tentar aplicar golpe via aplicativo de mensagem. Talvez. Talvez sim. Talvez não. Sei lá, né? Vai saber. Falsos policiais, falsas delegacias e até falsas vítimas menores de idade. Na última quinta-feira, dia de sete, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou uma quadrilha que aplicava o chamado golpe dos nudes. Em pelo menos oito estados, o golpe inicia com o contato de uma mulher jovem com os alvos. Após iniciar a conversa em um aplicativo, eles passam a conversar por mensagem e a trocar fotos íntimas. Em seguida, o homem vítima do golpe passa a receber ligações dos supostos pais da vítima ou de falsos policiais civis que o acusam de pedofilia, sob a alegação de que as fotos são de uma criança ou adolescente. Na extorsão, os falsos familiares exigem valores para não denunciar à polícia ou se identificam como delegados na tentativa de aquivar os supostos inquéritos. Veja as dicas da Polícia Civil para não cair nesse golpe. O Fantástico revelou o depoimento de vítima dessa quadrilha e também mostra como funciona o teatro da extorsão. Entenda este enredo criminoso vendo a reportagem em vídeo. Olha aqui ó, ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar. Será que as pessoas têm medo de fazer comentários sobre esse assunto? Essa que é a minha pergunta. Será que as pessoas têm medo de fazer comentários sobre esse assunto? Com medo que vai ser demitido? Ou com medo que vai sofrer um pouco de boicote? Ou com medo que vai perder clientes? Será? Será? Essa que é a minha pergunta. Então, por que pessoal? Por que pessoal? Olha só, os caras criam lá perfis nas redes sociais de uma mulher bonita para depois fazer uma falsa acusação de pedofilia. E ninguém quer ser chamado de pedófilo, né? Aí fica mais fácil deles aplicar o golpe. Então, pessoal. Se alguém enviar foto de mulher pelada ou de mulher nua. Ou até mesmo se enviar foto de homem pelado ou de homem nu. No caso das mulheres ou dos homossexuais. Ignore. Simplesmente ignore. Não responda a mensagem. Faz de conta que não existe. Talvez seja a melhor forma de não cair do golpe. Talvez, né? Sei lá. Aqui está. Total. Agora, se for요, ó.